Fala, mestre! Tranquilo? Hoje iremos falar um pouco mais acerca da fase beta de Fantasy Star Wars Online 2 New Genesis, essa mesma que ocorreu na semana passada, salvo engano, entre os dias 14 e 16 de maio de 2021. Em síntese, nesse vídeo eu te mostrarei como está a customização do personagem para que você veja aí quais as raças, classes, vestimentas, acessórios que já foram migrados, por assim dizer, para o New Genesis, além de te mostrar coisas como a gameplay do game, ou seja, questão de gráfico, interface, habilidades e demais coisinhas interessantes. Contudo, gostaria de te pedir desculpas, porque a gravação não está naquela qualidade hiper mega blefe Full HD não. Eu não sei se é por causa do game em si, por estar em fase beta, ou se o aparelho aqui que não rodou muito bem. Então, infelizmente, teremos alguns lags e travamentos nesse vídeo, e por isso já peço desculpas. Mas antes de começarmos, caras ainda não me conheço, eu sou o Caolio do canal Caolio Gameplay, se você ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever, afinal, é algo rápido, fácil, de graça e que vai te deixar por dentro de tudo que acontece nesse game. Vale ressaltar que, caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, afinal, o vídeo bom merece ser compartilhado. Dito isto, bora começar! Em primeiro lugar, vamos às raças disponíveis e, como podem perceber, nós temos as quatro já pré-existentes, sendo Humano, Newman, Kerst e Dilman. Valendo dizer que nós não temos Genderlock, podendo você jogar com personagem masculino ou feminino, como bem entender. No meu caso, eu escolho Kerst, a raça dos robôs. Primeiro, porque a defesa dessa raça é a melhor do game, ao menos em termos de bônus racial. E segundo, porque eu posso fazer uma waifu robótica, e sim, eu gosto de waifus. Quanto à customização do personagem em siglos, é permitido mudar muita, mas muita coisa mesmo. E já vou te adiantando que eu vou deixar ao menos aí uns dois minutinhos de vídeo só para customização. Apenas para que vocês possam ver mesmo. Mas, para que você possa ter uma ideia, será possível mudar o seu corte de cabelo, a cor do seu cabelo, deixar efeito degradê, deixar mechas, usar capacetes, usar bonés, chapéus, usar corpo humanoide, usar corpo robótico, mudar a cor do olho, poder mudar a estética do corpo, ou seja, braços, pernas, cintura e demais coisas aí do seu corpo. Pode mudar também a vestimenta do seu avatar, bem como customizá-la a seu critério, podendo colocar as peças de uma skin, por assim dizer, bem como juntar peças de outra skin e deixá-las na mesma padronização, ou seja, mesmo padrão de corpo. Além de, claro, poder escolher a voz de ação do seu personagem, sendo que boa parte dessas customizações foram importadas do FANTASY STAGELINE 2 original, por assim dizer. Resumindo, é muita coisa mesmo para ser customizada. E se você é como eu, já preparei ao menos umas duas horas só para mudar as coisinhas do avatar, porque até a listra da sola da bota do pé esquerdo será possível personalizar. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Bem, você está vendo essa numeração aqui em cima de 1 a 7? Pois bem, no número 5 nós poderemos escolher a nossa classe. Nós teremos 6 até então, sendo Hunter, Ranger, Force, Fighter, Gunner e Detective. Logo, as classes mencionadas no meu último vídeo de New Genesis aqui no canal. E nesse beta eu escolhi jogar de Gunner, uma classe voltada para ataques de média e longa distância. Na aba 6 nós escolhemos o nome do personagem e na aba 7 é pra você confirmar se deseja prosseguir no game com aquele avatar mesmo. Lembrando aqui que a aparência você pode mudar no game, agora sua raça não. Uma vez escolhida é com aquela mesma que você terá que jogar, a não ser que crie um novo personagem. Começado de fato, use seu teclado pra se mover e o mouse pra mexer a câmera, ou seja, o game foi feito aí para o estilo ação. Isso se você estiver aí usando um computador. E vale lembrar que, caso esteja perdido no jogo, saiba que irá aparecer uma trilha de luzes, tipo marcadores, para mostrar o caminho que você tem que ir. E isso é algo bastante útil pra quem está começando o game. Há uma informação importante que o game tem áreas bloqueadas, e para desbloqueá-las basta seguir o modo história, por assim dizer. Indo para a primeira missão agora, nos é solicitado para derrotarmos 10 monstros, mas ao invés de só mostrar a ação em si, vou tecer alguns comentários que acho válidos serem ditos. Em primeiro lugar, a qualidade gráfica do game está muito boa. Digo, o gramado parece que está vivo, pois ele vai de um lado para o outro como se estivesse vintando. A ação do personagem também não está nada mal, pois como podem ver, mesmo que tenha alguns travamentos aqui no vídeo, a animação das habilidades está bem fluida. E isso porque eu não estou mostrando só o meu avatar, como também os outros 10 que estão derrotando esse monstrito em questão. Mas enfim, a animação como um todo é tão boa que você consegue ver inclusive a sua habilidade, a habilidade do seu aliado e também a magia do inimigo. Eu sei que isso é algo básico, principalmente em games MMORPGs, mas a questão é que o FPS não está caindo, entendeu? Mesmo tendo 10 jogadores, por assim dizer, cada qual usando uma skill diferente e um monstro também, o FPS não sofreu nenhuma queda brusca e por isso acho interessante mencionar. Uma informação básica que cabe ser mencionada também é que ao longo do mapa nós poderemos encontrar plantas neon, digo, são plantinhas que ficam brilhando. Pois bem, as mesmas nos fornecem HP quando passamos por elas e também é possível coletá-las para que sirva de porções de vida mais para frente. Quanto ao cenário em si, nós teremos oscilações entre o dia e a noite e eventos climáticos também, como chuvas e relampejos. Na moral, o game está muito bonito, sério, eu estou mais apaixonado por essa beleza gráfica do que pela morena aqui da rua. Diz aí o que você acha do game, gostou dos seus gráficos, você julgaria? Deixe sua resposta nos comentários. No mais, é isso aí, aquele abraço, até o nosso próximo vídeo e falows!